Já de volta com a Manhã da Piedade, agora é hora de reflexão. Reflexão do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. Na sequência tem a consagração, a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos agora, abrindo nosso coração, fecundar o mais profundo da nossa interioridade com a força da palavra de Deus, com Ele dialogando e escutando suas interpelações. Interpelações importantes para que nós tenhamos uma sensibilidade à altura da nossa condição e dignidade, de filhos e filhas de Deus. E quando o Dia Mundial do Pobre, ontem celebrado, interpelações nos vêm do Papa Francisco. O Papa Francisco comenta que o salmista descreve a condição do pobre e a arrogância de quem o oprime no Salmo 10. Invoca o juízo de Deus para que seja restabelecida a justiça e vencida a iniquidade. Parece ecoar nas suas palavras uma questão que atravessa o decurso dos séculos até os nossos dias. Como é que Deus pode tolerar essa desigualdade? Como pode permitir que o pobre seja humilhado sem intervir em sua ajuda? Por que consente que o opressor tenha vida feliz enquanto o seu comportamento haveria de ser condenado precisamente devido ao sofrimento do pobre? Estas são interpelações que nós precisamos assumi-las e acolhê-las para que o nosso coração se abra com a graça de Deus a uma nova sensibilidade. Vamos responder e nos preparar para escutar esta palavra santa de Deus com a exortação aos pagãos de Clemente de Alexandria quando ele diz O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, lembrando o Salmo 18 Recebe Cristo, recebe a visão, recebe a luz para conhecer ao mesmo tempo Deus e o homem O verbo pelo qual somos iluminados é mais desejável do que o ouro, do que o ouro refinado mais doce que o mel que sai dos farros Como poderia não ser desejável aquele que proporcionou a luz a mente envolta em trevas e tornou mais luminosos e mais vivos os olhos da alma Se não houvesse sol, meu irmão, haveria somente noite em toda parte, apesar das estrelas Do mesmo modo, se não tivéssemos conhecido o verbo nem sido iluminados por ele, seríamos como aves criadas sem luz para depois sofrermos a morte Abramo-nos, pois, à luz para possuirmos Deus Acolhamos a luz para nos tornarmos discípulos do Senhor Ele prometeu ao Pai, anunciarei teu nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-te Glorifica-o e fala-me de Deus, teu Pai Tuas palavras me trazem salvação Teu cântico me ensinará que até agora tenho errado o caminho ao buscar a Deus Mas quando és tu, Senhor, que me conduzes à luz e por meio de ti encontro a Deus Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali Então o cego gritou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou No mesmo instante, o cego começou a ver de novo E seguia Jesus glorificando a Deus Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus Amado e amada de Deus Aquele estava no caminho de Jesus quando Jesus ia para Jericó Nós estamos em muitos outros caminhos E ele também passa pelo nosso caminho É preciso redobrar a atenção para saber, perceber que ele está passando E ele está passando sempre por nosso caminho Foi assim que ouvindo a multidão passar Aquele cego perguntou o que estava acontecendo Há muita coisa acontecendo ao nosso redor E Deus está pelos acontecimentos Dando-nos muitos sinais Precisamos de uma espiritualidade Nascida da consciência de que somos Pecadores, cegos, necessitados Para assim podermos pedir e gritar Como aquele cego gritou Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim As pessoas que iam à frente Mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda Como nós temos que gritar de dentro da nossa pobreza Filho de Davi, tem piedade de mim Do contrário, irmãos e irmãs Por soberba, por indiferença Nos perderemos Foi então, por ter gritado E o Senhor sempre ouve Deus ouve sempre os nossos clamores Jesus parou Mandou que levassem o cego até ele E ele perguntou O que queres que eu faça por ti? Deus dialoga comigo, com você, conosco É preciso que nós nos abramos ao diálogo com ele Não há outra resposta Senhor, eu quero enxergar de novo E Jesus diz Enxerga Enxerga de novo A tua fé te salvou A palavra do Senhor devolveu a ele A inteireza da sua visão E ele seguia Jesus glorificando a Deus E causando glorificação Por parte de todos Eu termino lembrando o Papa Francisco Comentando a propósito Da realidade deprimente e injusta Para com os pobres Quando ele diz Que o salmista assistia-se A um grande desenvolvimento econômico No seu tempo Que acabou também Como acontece frequentemente Por gerar fortes desequilíbrios sociais A desigualdade gerou um grupo considerável De indigentes Cuja condição Aparecia ainda mais dramática Quando comparada com a riqueza Alcançada por porpos privilegiados Precisamos enxergar Enxergar o irmão Enxergar o pobre Enxergar o outro Enxergando a Deus Conceda-nos Deus essa graça Suplicamos Pela intercessão da amada Mãe Maria Senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar Para o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Amado irmão, amada irmã Com alegria do Santuário Basílica Da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Reflexão muito importante Então do nosso arcebispo Nosso programa de hoje Fica por aqui Não se esqueça Das nossas redes sociais Que estão aí na telinha Para você Na sequência Eu deixo todos Com as imagens Do canteiro de obras Da nossa Catedral Cristo Rei E eu reforço aquele convite Que eu faço todas as manhãs Aqui no final do nosso programa Para você ligar Para você ter mais informações Sobre o andamento das obras E claro Principalmente para você colaborar Sua contribuição É muito, muito importante O telefone é o 3269-3100 Código diário é o 31 Fiquem todos com Deus Um excelente segundo Uma maravilhosa semana Eu volto amanhã às 10 Aqui na TV Horizonte Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho